Boa tarde, tá, acordaram do almoço né, é um grande prazer que eu vou convidar aqui o professor Iberê Caldas para falar sobre teoria do caos, o professor Iberê fez PHD aqui pelo Instituto de Física com sanduíche no Instituto Max Planck na Alemanha, ele acabou de me falar que ele foi um dos pioneiros no termo sanduíche, porque na época o nome ainda não era claro, se era sanduíche ou não hoje todo mundo aqui que conhece pós-graduação sabe que no Brasil a gente estabeleceu bem essa terminologia de doutorado sanduíche, o Iberê ele trabalha com dinâmica complexa de plasmas trabalha com dinâmica complexa de networks, também trabalha com controle de oscilações e aqui no Instituto ele tem dado as disciplinas relacionadas à teoria do caos então, a pessoa indicada para falar para a gente aqui sobre caos então, tá bom tá bom, boa tarde, tá bom o som? acho que tá né então vamos falar sobre a teoria de caos então, em linhas gerais, eu vou falar sobre caos como o caos aparece em alguns sistemas dinâmicos então, eu pincei alguns exemplos clássicos, assim, bem conhecidos na literatura que é o mapa logístico, o mapa de Enon uma experiência sobre a torneira gotejante sobre o circuito elétrico e sobre neurônios, cadeias de neurônios isso são os assuntos que eu vou abordar, né? os exemplos que eu vou seguir mas, inicialmente, eu quero fazer uma introdução para estabelecer alguns conceitos então, primeiro é o conceito de sistemas dinâmicos que é muito usado vou me referir algumas vezes a ele e sistemas dinâmicos é simplesmente um conjunto de estados possíveis com uma regra de evolução determinística discreta, se for um sistema discreto, um mapa ou uma regra de evolução contínua, se for uma equação diferencial e aqui na física, a gente sempre vai lidar com modelos, né? então, o modelo é sempre uma idealização simples que descreve algumas características do processo que nós estamos analisando essas características são do processo mesmo e não devido às aproximações então, um dos pontos cruciais da física é como a gente lida com o modelo porque a gente sempre está usando o modelo, né? a gente nunca está usando, analisando a realidade exatamente como ela é mas sempre é um modelo então, na hora de simplificar, tem que restar no modelo a parte mais importante que a gente está interessado e a outra parte a gente pode tirar ali e simplificar para analisar mas é uma arte, né? então, a física, um grande ponto, um ponto essencial na física é como fazer um modelo, como usar um modelo vamos dizer, uma vez que o modelo está bem estabelecido aí, em grande parte, a física vira matemática, né? mas a grande diferença é introduzir um modelo, analisar um modelo entender o que é um modelo, né? então, aqui nós precisamos de sistemas dinâmicos e modelo então, toda vez que eu der um exemplo de sistema dinâmico então, na verdade, eu estou usando um modelo, né? alguma coisa que eu simplifiquei na realidade e eu vou estar usando e nós vamos falar aqui hoje só sobre sistemas dissipativos tem sistemas dinâmicos que, por exemplo, que conservam energia sistemas Hamiltonianos, aqui são os dissipativos tem algum atrito, tem alguma dissipação isso é importante porque quando tem sistema dissipativo nós vamos ter transientes então, começa uma condição inicial, tem uma certa evolução o sistema, mas é provisório ele vai para um estado final que a gente chama de atratores as soluções todas estão sendo extraídas para um atrator ou, eventualmente, dois, três, quatro atratores diferentes conforme a condição inicial então, tem esse conceito de atrator então, em geral, o que eu vou estar mostrando para vocês é o atrator, joguei fora o transiente a gente vai fixar atenção no atrator e aqui nós temos um outro ponto importantíssimo tanto o sistema conservativo como dissipativo que é a questão de saber se o sistema é integrável ou não é integrável então, integrável ou não é integrável infelizmente é um nome que lembra fazer integração no computador eu não estou me referindo a integração numérica eu estou me referindo a integrável o sistema é integrável, quando eu tiver uma variável eu souber, eu pego a equação diferencial ou o mapa e aí eu sei escrever uma variável x em função do tempo para qualquer instante eu tenho uma fórmula fechada eu tenho uma solução que é uma fórmula então, eu integrei o sistema, o sistema é integrável o sistema é não integrável quando isso não pode ser feito não é que eu não saiba fazer eu não sei integrar, mas o meu colega lá sabe integrar não é isso às vezes você prova, você pode demonstrar que não dá para integrar não existe uma fórmula que vai te dar aquela solução nessas condições, quando não existe essa fórmula o sistema pode ser irregular quando ele é integrável é mais simples sempre que é integrável eu só vou ter pontos estacionários, pontos fixos soluções periódicas ou quase periódicas são todas regulares mas se o sistema é não integrável ele pode ter essas soluções mas dependendo de alguns parâmetros ele pode ter outro tipo de solução que são soluções caóticas são trajetórias irregulares não são nem periódicas, nem quase periódicas e para descobrir essas coisas eu tenho que fazer experiências numéricas então existe a experiência que é aquela que a gente faz no laboratório existe a teoria que a gente fazia conta, cálculos mas existe também a experiência numérica esses temas caóticos são os temas simples mas que dependem de parâmetros e condições iniciais eu tenho que ficar experimentando valores e ver o que acontece ali como se fosse um laboratóriozinho no próprio computador que a gente está olhando então a gente chama isso de experiências numéricas esse termo foi introduzido pelo Henrico Fermi na década de 1950 quando ele analisou muitos sistemas ele falou eu estou introduzindo aqui uma nova metodologia antes a física tinha a física experimental e a física teórica agora nós temos também experiências numéricas é um outro tipo de uma área da física que se abriu é uma atividade própria não é nem experimental nem teórica é a experiência numérica então ele introduziu esse termo muita gente usa isso bom, quando essas soluções são sistemas não integrados com essas soluções irregulares que a gente chama de caóticas essas soluções caóticas a condição é que seja irregular para que seja caótico seja irregular mas que seja sensível às condições iniciais então duas condições iniciais próximas, diferentes vão apresentar evoluções bem diferentes e nesses casos vão aparecer aspectos de geometria fractal ou na solução ou na bacia da atração em alguma questão acaba aparecendo muito essa geometria fractal então são os dois tipos de sistemas que nós temos nós vamos estar aqui mostrando hoje são os não integráveis então são dependendo de parâmetros vai ter a solução caótica então vou começar com mapas unidimensionais a referência melhor para isso é um livro de caos que a gente chama o livro do York que é um autor famoso que foi o que introduziu um dos pioneiros da teoria do caos foi o que introduziu a palavra caos para esse tipo de solução e esse livro tem é relativamente barato tem muitas bibliotecas então o mapa logístico é um sistema discreto foi introduzido por um por um biólogo May em 1976 para explicar para dar evolução de população de insetos então ele é uma função eu tenho um sistema eu começo com uma condição inicial xn o a é um parâmetro dado e aí eu dou um xn e calculo xn mais um assim presenta uma formulazinha isso aqui é uma parábola se eu fizesse o gráfico dessa função daria essa parábola mas vocês vejam aqui uma coisa interessante se eu te dou um xn você calcula o xn mais um dou esse xn e calculo o xn mais um mas esse outro mas se eu der o xn mais um você não sabe calcular o xn porque teria duas soluções possíveis então ele não é reversível e ele é não linear é uma parábola então se fosse uma função linear se fosse só xn eu poderia escrever o xn mais um em função de n mas aqui esse sistema não é integrável eu não sei escrever xn mais um em função de n se eu dou o x0 se eu pedir o x100 eu tenho que iterar 100 vezes calculo x1, x2, x3 até xn então ele não é integrável tem que ir de 1 em 1 fazer essa conta e descobrir o que está acontecendo então se eu pegar aquela constante aqui tem uma constante que vai variar entre 0 e 4 e o x vai variar entre 0 e 1 então uma variável normalizada então ele fica entre 0 e 1 e o x e o a entre 0 e 4 se eu escolher esse valor de a igual a 2,8 com qualquer x inicial que eu pegar aqui é n a iteração é o x0 qualquer x0 que eu pegar aqui por exemplo ele vai tendo alguns valores possíveis ele vai tender a uma constante que é sempre a mesma aqui em vez de ter valores discretos que é um pouco difícil de seguir então eu estou colocando reta todo o segmento unindo os pontos isso aqui não é contínuo isso aqui só existe só existe xn a cada n então é um conjunto de pontos então aqui por exemplo tinha um ponto aqui tinha outro então passa um segmento ali assim fica mais fácil para a gente olhar mas não é função contínua não então qualquer que seja o x0 entre 0 e 1 depois de algumas interações tende a esse valor aqui é sempre o mesmo valor se eu mudar essa constante A se eu mudar essa constante A por exemplo para 3,3 aí eu vou ter tem um transiente e depois tem aqui o atrator a solução final então ele tem esse valor esse outro esse só tem dois valores possíveis ficar saltando de um para o outro o xn mais 1 então é uma órbita de período 2 se repete a cada duas interações se eu varia para 3,5 vai se repetir a cada 4 então você tem 1 ponto 2 pontos 3º ponto 4º ponto isso aqui se repete começa de novo 1,2,3,4 1,2,3,4 vai repetindo então é uma órbita de período 4 a cada 4 interações repete o valor e aí vai andando por aí afora vai continuar depois eu falei para vocês até a órbita de período 4 mas depois vai ter uma órbita de período 8 depois 16 então eu vou mudando o valor até que quando eu chego num valor isso aqui é o A que eu chamei de R aqui quando eu chegar na constante igual a 3,56 tem essa notação infinita porque aqui a solução ficou irregular antes eram vários períodos 2,4,8,16 sempre periódico mas a partir desse R aí é uma solução caótica é uma oscilação irregular você dá um ponto inicial tem lá um transgente mas qualquer você nunca vai ver o ponto se repetir então não é periódico e aí teve um um cientista Feigenbaum em 1978 ele descobriu algumas relações sobre essa transição então ele descobriu por exemplo que esses parâmetros críticos onde corresponde ao período n ao período n-1 tem essa tem essa constante se eu pegar rn-rn-1 dá sempre esse valor aqui e não só para o mapa logístico ele descobriu que para qualquer mapa que tem uma função com o máximo local então é uma coisa uma regra universal que aparece em muitos sistemas físicos que podem dentro de certa aproximação ser descrita por mapas isso é um número geral uma regra universal isso aqui é uma solução caótica que não é periódica então começa aqui nesse valor inicial e ele vai indo ainda vocês podem ficar olhando com boa vontade vocês não acham um valor nunca se repete eu estou recordando que a gente só tem pontos eu fui unindo um ponto ao outro para ajudar a olhar bom a gente pode olhar representar nesse diagrama nesse diagrama eu coloco aqui o valor do parâmetro de 1 a 4 aqui eu coloco o x que eu observo então é um conjunto de experiências numéricas eu chamei de experiência numérica então significa o que? se eu pegar um parâmetro a igual a 1,5 que eu estou apontando aqui então eu venho aqui eu leio o valor x então eu sei que para 1 a igual a 1,5 qualquer que seja a condição inicial entre 0 e 1 eu vou terminar nesse valor aqui bom então eu represento aí o atrator o que está marcado é o valor x final na pós-evolução então enquanto o a tem uma certa variação aí ele está aqui esse é o valor quando chega nesse ponto aparece uma órbita de período 2 então para cada valor de a eu tenho dois valores de x depois outra bifurcação a partir de um valor de a eu tenho 4 depois 8 16 vai se repetindo até que por um dado lá o x o parâmetro 3,59 aí eu já tenho uma solução caótica que faz uma uma mancha aí contínua que é um valor que nunca se repete só que se eu continuar variando o a aí pode voltar a ser periódico sair do caos voltar depois voltar para o caos novamente então tem muitas janelas aqui né então eu posso fazer um zoom ampliar isso aí aqui vai o a parâmetro de 1 a 4 quando eu ampliar aqui vai de 3,4 para 4 está vendo ele já saiu do caos voltou a ser periódico mas voltou a ser caótico aqui tem outras janelas tem uma infinita são infinitas janelas se eu pegar e fizer mais um zoom está aqui outro zoom aqui é caos voltou a ser periódico depois volta a ser caótico então tem uma infinidade de janelas isso já tem um caráter fractal porque eu vou ampliando ampliando vou sempre vendo isso então isso tudo está embutido porque é um mapa logístico só o que é um mapa logístico é um mapa muito universal que aparece em muitos sistemas bom isso é sensível às condições iniciais está aqui né se eu pegar duas condições iniciais está difícil de ler aqui eu pego duas condições iniciais uma condição inicial é 0,4182 a outra é 0,4100 tem 2% de diferença entre uma e outra então eu começo com n igual a 0 as duas começam juntas aqui porque no diagrama não dá nem para distinguir uma da outra elas começam e vão uma linha tracejada outra é contínua depois algumas iterações olha elas estão completamente diferentes então eu não tenho meu poder de previsão vai por água abaixo o sistema é determinístico porque a regra é determinística não é aleatória mas se você me perguntar após 30 iterações qual é o valor do x? aí eu vou aqui né eu não sei né porque eu tenho 2% de erro depois de 30 iterações a diferença pode ser muito grande eu não sei mais que valor vai dar aí você fala não, então melhor aí diminui o erro aí diminui para 0,1% então o que acontece aqui apareceu logo a diferença entre as duas órbitas aqui você esticou um pouco mais então o seu poder de previsão aumentou porque você diminuiu o erro na condição inicial mas ele aparece de novo aqui pronto, está aqui a diferença então o poder de previsão vai ser mais longo quanto mais precisa for as condições iniciais mas nenhuma medida em física tem condição inicial absoluta infinita não tem precisão infinita então toda vez que você fizer uma medida em física num sistema não integrável pode se tiver solução caótica essa solução caótica vai ter essa propriedade ela vai te dar um poder de previsão durante algum certo tempo então isso se chama sensibilidade às condições iniciais o seu poder de previsão fica limitado porque você não sabe as condições iniciais de forma absoluta inerente à física porque se eu soubesse a condição sem erro não existiria isso bom esse tema é tão importante assim uma coisa tão artificial um mapinho parece um brinquedinho não é mas é porque ele aparece em um monte de situações físicas importantes eu pensei em uma que é a mais famosa de todas então tinha o Lawrence Eduardo Lawrence ele esse aqui era um pesquisador que fez doutoramento com o Birkhoff que foi o seguidor do Pai Carré o continuador um americano e esse Lawrence fez doutoramento em sistemas dinâmicos ele sabia em teoria de equações não lineares ele sabia que os sistemas eram sensíveis às condições iniciais aí ele foi convocado para a guerra na segunda guerra mundial ele era jovem ainda ele foi botaram ele no serviço de previsão meteorológica ele não foi lotar mas ficou lá fazendo previsão meteorológica e aí ele ficou com aquela ambição previsão meteorológica porque que fica falhando e tem um limite de previsão porque é um sistema sensível às condições iniciais mas então ele deve ter uma solução para mostrar isso só que ele ficou vários anos fazendo modelo fazendo modelo até que finalmente ele conseguiu reduzir todas aquelas equações diferenciais de fluidos ele conseguiu com uma muita aproximação reduzir para três variáveis uma delas é por exemplo o gradiente da temperatura as outras nem lembro mas não vem muito ao caso mas ele reduziu tanto tanto que hoje em dia um meteorologista se você mostrar para ele esse modelo isso aqui é uma coisa muito infantil esse modelo a atmosfera é muito mais complicada mas o Lorenz ele teve a perspicácia de reduzir e deixar a essência quer dizer nesse sistema já tem a sensibilidade às condições iniciais então ele mostrou está vendo eu entro no teoria de fluidos eu entro no sistema e vejo esse efeito então eu provo que a previsão meteorológica é sensível às condições iniciais então aqui nesse sistema que ele obteve tem duas constantes o sigma e o b e aqui está um termo não linear x vezes y as variáveis são três variáveis nas equações x, y, z aqui é não linear porque tem um produto x, y aqui x, y também é não linear os outros são lineares então ele achou para esses valores aqui das constantes tinha três constantes aliás para esses valores de constantes ele achou qualquer que seja a condição inicial que ele considerasse para x, y, z ele via essa solução aqui aqui é x, y, z o z ele é quase plano mas tem uma certa espessura em z então fica aqui a órbita girando girando e nunca se repete isso aí é um atrator caótico foi o primeiro atrator caótico a primeira solução caótica encontrada na história da ciência e foi aí nos anos 60 ele publicou numa revista de ciências atmosféricas levou pelo menos dez anos para os físicos começarem a perceber que tinha essa solução assim ninguém ficou meio no ostracismo aí até que nos anos 70 começou a aparecer muita teoria de causa e acharam o trabalho dele embora ele fosse conhecido por muita gente mas não tinha muita repercussão bom e aí o mapa logístico que tem a ver com isso isso aí é um sistema contínuo vem da física atmosférica então o Lórez mesmo colocou no artigo dele ele fez a seguinte observação isso aí é quase plano mas tem uma espessura em z z está aqui então quando a órbita vai lá ela entra um pouco no eixo z e volta fica girando acabou que ela vai lá e volta aí ele pegou colecionou todos os pontos máximos ele vai lá no ponto máximo de z e volta ele fez uma série de z máximos então virou uma dimensão aí ele pegou esses valores e colocou zn mais um contra zn aí observou que dava essa curva aqui aí ele ficou maravilhado mas isso aí é um mapa logístico parece um mapa logístico por isso que tem a trator caótica aí ele viu duplicação de períodos ele viu a regra do Feigenbaum ele viu tudo aquilo então tudo aquilo do mapa logístico está embutido aí então você pegar sistema de laser pegar vários sistemas físicos conforme você manobrar olhar apresentar aquilo os dados você acaba descobrindo por isso que ele tem esse comportamento porque o mapa logístico já previa então o Feigenbaum fez um trabalho genial quando descobriu aquela universalidade aquela duplicação de períodos bom bidimensionais em vez de uma variável então vai ser um sistema discreto com duas também de novo aqui o livro do caos do York é a melhor referência que tem aqui agora tem uma diferença que lá no caso do mapa logístico eles tinham os pontos fixos que eram valores constantes eles podiam ser estáveis ou instáveis no caso de duas dimensões ele pode ser um ponto de cela quer dizer tem um ponto fixo que é uma solução estacionária e tem uma direção que ele repele se pegar uma condição próxima dele naquela direção o ponto é expelido vai embora mas na outra ele é atraído então ele tem os dois caráteres se for um ponto estável ele atrai sempre se for um ponto instável ele repele mas tem um misto que é o ponto de cela é o que nós vamos estar interessados aqui então o mapa de Enon que era um astrônomo aí é outra história ele era um astrônomo aí ele queria saber o movimento das galáxias é periódico é caótico aí ele começou a fazer modelos 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 vamos manter a essência com a ideia essencial então ele acabou fazendo um mapa conservativo para as galáxias mas acabou meio por acaso descobrindo um mapa dissipativo que chamou o nome de Enon em 76 isso aí foi publicado então o mapa é simplesmente depende de x e y tem duas constantes a e b e aqui está o termo não linear x2 então cada vez que eu dou uma condição inicial um x e um y eu venho aqui calcular n faltou marcar o n aqui xn yn eu venho aqui calcular xn mais 1 yn mais 1 e tudo isso depende então o tipo de solução vai depender dos parâmetros então esses sistemas caóticos sempre jogam com os parâmetros então dependendo dos parâmetros pode ser regular periódico daí outro parâmetro fica caótico então não não depende só da condição inicial mas depende muito de parâmetros então vamos ver dois exemplos aqui variando os parâmetros então aqui eu fiz a seguinte representação coloquei y contra x aqui também y contra x e aí estão marcadas as condições iniciais uma grade de condições iniciais para cada ponto aqui que estou apontando essa aqui é uma condição inicial um pontinho está em branco por que está em branco? porque eu peguei a condição inicial aí e terei 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 e foi para uma órbita de período 2 que infelizmente não saiu aqui mas é essa daqui é exatamente a mesma dois pontinhos aqui nesse caso a órbita fica daqui para lá volta vai volta não sai daí a órbita é período 2 aqui também todos os pontos em branco vão para aquele atrator os pontos em preto x y estoura para o infinito então eu posso dizer que a bacia de atração da órbita periódica é a área branca porque é o conjunto de pontos que vai para o atrator só que aqui nesse caso eu tenho o b é menos 0,3 para os dois aqui o a que é o parâmetro é 1,28 aqui é 1,4 nesse exemplo a fronteira do branco com preto é contínua mas no outro não é fractal quer dizer se eu começar a ampliar isso aqui isso eu quero saber se vai para um lado ou vai para o outro ele vai para a órbita de período 2 ou vai para o infinito depende se é branco ou preto mas na hora que eu amplio aqui eu vou vendo uma estrutura que vai reproduzindo aquela estrutura complicada e eu fico na incerteza então não sei prever se vai para o órbita de período 2 ou se vai para o infinito porque não tem tanta precisão assim na condição inicial uma pequena mudança na pressão inicial faz com que eu caia numa bacia ou na outra então já apareceu um aspecto fractal mas aqui não na solução mas na bacia vamos pulando aqui é um atrator caótico do mapa de anão está vendo então qualquer pontinho em branco aqui ou aqui para cá também tem tem essa janela isso aqui é tudo fractal eu posso reproduzir essa estrutura aqui que é toda fractal então quando eu pegar um ponto de branco ele vai cair vai ter o transito e depois vai parar aqui ele vai vir aqui para lá depois o outro ele vai ficar saltando de uma banda para outra só que cada vez que ele cai numa banda ele cai num ponto diferente ele não repete então é um atrator caótico com duas bandas ele muda de uma para outra mas cada vez diferente então isso é o atrator caótico de anão foi um dos logo depois do quando surgiu o interesse muito grande de teoria de caos a partir dos anos 70 foi um dos primeiros encontrados foi o do anão e posso fazer também o diagrama se eu pegar uma das variáveis x ou y marcar aqui os valores possíveis e aqui um dos parâmetros de controle fixo 1 fixo o b e vario o a aí eu vou vendo essas duplicações de períodos isso tudo porque isso aqui pode também estar ligado ao mapa logístico tem uma variação tem um ponto de máximo local então está aqui esse comportamento universal então isso aqui é universal eu lembro quando quando começou a aparecer isso aqui o pessoal ficava deslumbrado com essas coisas mas de onde vem isso aí tudo começa a aparecer agora em vários lugares esse comportamento bom a importância dos parâmetros pode ser vista aqui para o mapa de anão mesmo tem dois parâmetros a e b então tem um espaço de parâmetros todos os valores possíveis de a e b formam um espaço de parâmetros bidimensional então eu peguei um pedacinho aqui está um pedacinho apenas mas já é interessante porque todos os pontos pretos são atratores periódicos e os coloridos são os caóticos então você vê que formou uma cara aqui uma janela periódica no espaço de parâmetros a gente chama de alguns chamam de camarão parece um camarão mas também tem uma fileira de camarões está vendo e aqui também tem camarão isso aqui é tudo fractal você começar a ampliar isso no espaço de parâmetros é fileira atrás de fileira fileira atrás não acaba mais isso aí depende da sua precisão então você fica sem saber se você está aqui numa região você não sabe se vai ter atração vai ser oscilação periódica ou caótica porque você está fazendo uma experiência se você estiver aqui perto da fronteira você fica sem saber o que vai acontecer porque você não tem precisão na experiência pode cair numa situação ou cair na outra bom e o que é a causa aí uma grande descoberta uma descoberta mais importante do Pão e Carre talvez seja esquematizada aqui que eu acho que é meio difícil conseguir explicar não vou conseguir explicar mas se eu fico isso na cabeça que às vezes é bom saber coisa que a gente não entende também então você tem um ponto de cela esse aqui é o ponto P então o que acontece tem uma direção estável então qualquer ponto ao longo dessa linha preta todos os pontos ao longo dessa linha preta que eu pegar eles vão saltando daqui saltar para cá porque o sistema é discreto salta para cá e vai se aproximando só que nunca chega cada vez está mais próximo vai dando vários saltos mas não chega então chama variedade estável aqui tem a instável então aqui é o contrário se eu pegar e integrar para o passado se eu começar em H0 e integrar para o passado ele vai pular para cá depois para cá para cá então com infinitas interações ele tenderia a ir só que essas curvas se cruzam se cruzam então ela pertence às duas então essa H0 se eu integrar para trás para o passado então ele vai saltar para cá para cá para cá para cá ele está tendendo ao P0 se eu integrar para frente ele vai saltar para cá para cá também está tendendo mas o que acontece é que ele nunca chega lá no ponto e aí vai diminuindo essas distâncias aqui vão ficando cada vez menores então esse acúmulo de órbitas então vai fica um dá uma impressão de coisa desorganizada de bagunça de irregularidade e aí a gente vê uma órbita caótica então essa é a essência da origem do caos descoberto pelo pancarrê e é uma das coisas um resultado muito bonito que vale a pena vocês se informarem melhor e tentar entender não é não é fácil mas depois que entende fica claro outro aspecto importante é a geometria fractal porque eu tenho quando eu meço normalmente a nossa geometria que a gente usa são valores é uma dimensão duas dimensões as dimensões são números inteiros entretanto isso não funciona bem para sistemas caóticos e dá para perceber aqui tem um conjunto de canto ele foi introduzido por esse matemático então ele imaginou uma regrinha então tem um segmento aqui de zero a um isso aqui tem dimensão um aí ele inventou uma regra olha na interação seguinte eu corto um terço do meio então isso aqui ficou em branco sumiu e ficou aqui um terço e aqui ficou um terço sobre cada conjunto eu faço a mesma operação corto um terço do meio então ficaram esses dois aqui ficaram esses dois esse aqui de novo corto do meio fica esses dois e vai vai descendo faz infinitas vezes isso aí o que vai acontecer com isso bom você vê que quanto eu tenho aqui aqui eu tenho dois terços elevado a um porque eu arranquei um terço aqui se eu pensar um pouquinho eu tenho dois terços ao quadrado depois dois terços ao cubo e assim por diante então o que acontece eu falei quando tem dois intervalos eu tenho o conjunto branco né ah desculpe eu tenho a primeira interação ficaram dois intervalos de um terço eu tinha dois terços depois ficava dois ao quadrado de um terço ao quadrado dois ao cubo de um terço ao cubo depois de n operações eu tenho dois n intervalos cada um com comprimento um terço elevado a n que é o número da da interação bom então se eu quiser saber quantos ficam qual é a distância a dimensão esses que eu vou depois de infinitas interações o que eu estou tendo aqui o que que eu resulto qual é a dimensão disso qual comprimento isso vai dar zero vai dar zero porque se eu quiser saber o comprimento final eu vou multiplicar dois n intervalos por um terço elevado a n aí eu tenho eu tenho o comprimento do intervalo k n quando n vai infinito o comprimento é dois terços elevado a n fazer n a infinito o k vai a zero então é zero mas isso não serve para nada porque eu sei que tem infinitos pontos ainda que restam tem um conjunto lá então eu preciso medir isso aí então para medir eu pego e estabeleço aqui uma contagem de intervalos por exemplo de um terço e vou contar quantos intervalos tem e aqui eu boto isso elevado a um d generalizo o que eu estava fazendo antes aí aplico o logaritmo dos dois lados e calculo o d aí eu vou obter que o d dá o log do número de intervalos dividido pela largura de cada intervalo e esses dois números aqui eu calculei o epsilon o número é 2n e aqui é um terço elevado a n então eu tiro o logaritmo e obtenho esse d aí dá um número fracionado dá um número que não é inteiro dá log de 2 dividido por log de 3 esse número não é inteiro mas ele reflete o que está o número de pontos que está sobrevivendo nessa operação então isso é uma dimensão fractal eu posso fazer com a trator de anão pegar no plano também está ele aqui a órbita fica preenchendo esses pontos aí eu pego quantas caixinhas ele está cruzando sei o tamanho de cada caixinha faço aquela regra lá e tiro aquele d e falo que tem uma dimensão isso aí dá tá vendo eu posso mudar da grade para analisar com cuidado desculpa e vai dar a dimensão 1,27 então ele não é 2 no plano e 1 seria uma uma reta e a dimensão do atrator de anão é 1,27 então é fractal então a propriedade importante é o sistema oscilação é caótica quando ela é irregular e sensível às condições iniciais nessas condições aparecem essas propriedades fractais então vamos ver evidências experimentais então eu tenho uma experiência aqui no Instituto de Física feito pelo professor Sartorelli ele fez uma série de experiências sobre goteira tem uma torneira e fica pingando a torneira então ele fez um sistema muito cuidadoso publicou vários trabalhos e ele teve a glória digamos o York pediu para reproduzir a experiência dele as experiências dele no livro nos livros melhores de caos então tem lá um apêndice grande um capítulo uma parte que descreve a experiência eu copio as estratégias eu copio as figuras de lá então tem a experiência que foi feita aqui que existe ainda no laboratório então tem aqui a torneira gotejando e aqui tem um raio laser o laser passa está passando está sendo detetado então a gente está detetando o laser quando a gotinha passar na frente do laser interrompe a transmissão do laser então a gente percebe que passou uma gotinha então com isso você pode medir o tempo entre uma gotinha e outra aí aqui a torneira com tudo isso é muito cuidadoso foi feito com uma técnica muito refinada reproduzível reprodutível com muita precisão então ele mexe aqui no fluxo de líquido que vai sair na torneira esse é o que ele pode variar então conforme aquele fluxo da torneira ele via sempre um ponto fixo quer dizer ele tem uma série temporal qual o tempo entre uma gota e outra então tem uma série TN aí ele pegou a série dele diante de dadas condições ali ele põe TN mais um contra TN e dá um ponto ponto fixo aqui deu órbita de período dois aqui deu já começou a ficar caótico aqui deu ficou caótico ficou um atrator caótico e como que ele vê isso aí no diagrama de bifurcação então aqui está o tempo entre duas gotas ele fazia mil medidas mil medidas para cada abertura da torneira então ele obtinha esse negócio aí vocês podem ver que aqui é um ponto fixo aqui é caótico aqui se transforma em outro atrator caótico e tem umas janelas periódicas aí pelo meio então com muito cuidado ele consegue ver coisas assim isso aqui é um atrator caótico uma pequena variação na torneira ali já vira um ponto fixo tem crise se chama de crise são transições outra coisa que aparece muitos circuitos elétricos então esses circuitos elétricos que é um circuito feito por um engenheiro americano Shua tem muitas experiências sobre isso é um circuito ele tem uns condensadores resistor capacitor mas aqui tem um elemento que não é linear então eu aplico as leis de Kirchhoff aquelas que a gente usa no curso de eletricidade então as variáveis dinâmicas aí são a tensão nos dois capacitores C2 e C1 Vc2 e Vc1 as tensões nos capacitores e a corrente elétrica no indutor com essas três variáveis dá para descrever o sistema então aqui estão só que a gente vai mudar normalizar isso aí opa o elemento não linear esse aqui a corrente que passa nele pela tensão não vale a lei de Ohm ele é linear por partes está vendo isso aqui vai introduzir o sistema vai ser não linear e vai poder aparecer cálcio aí eu pego normalizo e escrevo as equações nessa forma aqui x, y, z que são as duas tensões e a corrente elétrica o k é o elemento não linear eu não vou mexer com ele então eu fico só com duas constantes alf e beta onde o alf e beta estão ligadas as capacitâncias a indução a indução a indutância mas são dois parâmetros alf e beta e agora eu posso ver o que acontece quando varia o alf e beta então está aqui exemplos de atratores então quando aqui alfa 9,5 beta 20 eu tenho um ciclo limite isso aqui agora não é mais mapa isso aí é um sistema contínuo é uma equação diferencial que descreve o sistema então eu não estou marcando a terceira variável a órbita anda no espaço tridimensional não marquei o z marquei só o x, y para ficar mais fácil de enxergar então a gente vê isso aqui essa órbita periódica aqui é do período e vai aquela escala igual ao matologista aqui quadruplicou o período isso aqui é caótico então ele fica rolando aí e não repete nunca tem até um nome aí Hussler porque parece um outro atrator conhecido na literatura mas faz um rolinho aí mas se eu variar os parâmetros eu posso também ter órbitas periódicas desse jeito e tem um outro atrator caótico são dois rolinhos aqui tem um ponto fixo instável aqui tem outro ponto fixo instável ele fica girando em torno dos dois então tem dois tipos de atratores caóticos esse circuito esse de rolo duplo e o outro só com rolo e ele é sensível às condições iniciais se eu pegar aqui duas condições iniciais muito próximas isso aqui foi calculado o vermelho e o preto eles vão e vão eles se separam eles se separam exponencialmente no tempo então é sensível às condições iniciais aqui no espaço de parâmetros alf e beta conforme o alf e o beta eu tenho atratores diferentes esse amarelo aqui é período 1 esse aqui é período esse é período 3 está aqui pelo meio vermelho o vermelho é o atrator caótico com dois rolos o atrator preto é com um rolo só está aqui então conforme os parâmetros o atrator é diferente bom mais um pouquinho mais alguns exemplos esse é um exemplo curioso mais ligado ao meio ambiente então existe muitas vezes na natureza a gente está vendo um sistema e o sistema imagina um pouquinho uma floresta ela já foi meio dizimada mas ainda está lá aí o pessoal pensa será que ela vai se recuperar ou não a gente está vendo ainda a floresta então são sistemas que a gente não sabe se vai sobreviver ou não então veja bem o que pode estar acontecendo eu tenho uma competição a floresta pode se recuperar ficar boa ou pode virar um deserto ser destruído então eu tenho dois estados possíveis parece que vai haver uma competição entre os dois isso aqui não vem das florestas mas é um protótipo assim imaginando então se tiver duas soluções possíveis uma é a linha preta e a outra é essa outra linha preta então o sistema pode estar ali ou pode estar aqui são duas coisas possíveis então a gente pode tentar passar de um sistema para o outro com alguma alteração com alguma perturbação só que isso vai até um certo parâmetro a partir daquele parâmetro esse estado desapareceu até aí tudo bem então vou dizer ah bom então se eu tiver nesse parâmetro aqui só tem uma possibilidade só que na hora que você faz uma experiência nós vamos mostrar no slide seguinte que você pode não perceber que acabou o primeiro estado aqui por exemplo essa medida aqui tem dois estados aqui isso aqui é um sistema uma equação de Duffin uma equação diferencial muito usada em eletricidade então isso aqui é um trabalho que foi publicado ano passado feito aqui no grupo então ele tem duas soluções tem essa azul e essa amarela e oscilações em torno do azul em torno do amarelo então o que acontece aqui está a linha vermelha que é a crítica se a gente está no o I é o parâmetro de controle por uma amplitude nessa região aqui nós estamos vendo as duas coisas o sistema a oscilação ele salta de uma solução para outra vai lá depois volta vai lá e volta a gente fica nas duas pode acontecer uma das duas aí o que acontece esse estado amarelo aqui ele ele deixa de existir a partir do vermelho mas eu continuo observando as oscilações do circuito do sistema elétrico se for o sistema elétrico e eu vejo as oscilações de uma para o outro mas isso aqui é só transiente é só um transiente que está até mas um transiente longo e eu não sei que desapareceu essa possibilidade você imagina a floresta ela parece que está oscilando entre o estado bom e o estado ruim mas na verdade o bom já desapareceu faz tempo o que ela está ali é um transiente e depois de algum tempo vai desaparecer é irreversível não volta mais entendeu então chama o tipping point é o ponto sem regresso então existe muito para explicar a origem do deserto transformações que ocorrem na natureza assim irreversíveis que não adianta mais tentar intervir que já acabou a possibilidade então isso nos últimos 10 anos despertou um monte de trabalho tipping point se chama então nós vimos um exemplo aqui matematicamente outra coisa muito um exemplo que eu queria mostrar para vocês é sobre a biofísica teórica o Hutchkin e o Huxley fizeram ao longo dos anos 50 uma série de experiências com Lula gigante com o nervo da Lula gigante e conseguiram observar como o sinal elétrico se propagava no neurônio da Lula descobriu uma série de problemas são trabalhos fantásticos do ponto de vista experimental biológico de medir corrente e medir e ver a estrutura lá do neurônio como também modelar matematicamente então eles conseguiram fazer um sistema de equações diferenciais que descreve a propagação do sinal elétrico dentro do neurônio como se fosse um cabo coaxial só que com elementos não lineares eles conseguiram fazer isso aí eles conseguiram modelar isso aí fazer um circuitinho elétrico equivalente que tem o mesmo tipo de oscilação e ganharam o prêmio Nobel em 1963 então a metodologia deles influenciou muito a biofísica a biofísica teórica os primeiros exemplos de que a física vai lá e funciona esclaia-se tudo o que pode ser feito o que é meio raro em geral não é tão simples assim mas depois disso aí começou a banhia tá bom isso é um neurônio sozinho mas quando são vários neurônios bom tem um aqui foi feita uma experiência no instituto aí é um siri lá de Ilhabela um siri azul não sei o que eu cheguei a ver o siri aí coitadinho quando eu tava aí mas o siri tem um o sistema estomacal dele tem uns 10 neurônios é tão é tão elementar o bichinho que eles conseguiam fazer a experiência com os 10 neurônios e ver controlar então o cérebro da gente tem 100 bilhões de neurônios e os neurônios são ligados por sinapses e tem cerca de 100 trilhões de sinapses mas a gente pode começar a especular e pegar cadeias de neurônios a gente pega 100 neurônios 200 neurônios o que tá acontecendo com eles e uma coisa importante que apareceu já começou a aparecer uns 50 anos atrás mas nos últimos 10 anos teve muito trabalho é o que se chama de plasticidade cerebral então o cérebro existe tem as ligações que estão lá tem os neurônios tem as sinapses que estão ligando os neurônios aí o que acontece você pode perturbar o cérebro e talvez modificar essa composição essas ligações fazer ele cair em umas ligações diferentes então isso dá pra fazer matematicamente quando tem 100 200 neurônios então chama plasticidade cerebral por outro lado já fizeram experiência com animais algumas coisas você vai lá dar uns choques elétricos mexe não sei o que você vê que mudou o cérebro também então você imagina que poderia em princípio se usar pra tratar de muitas doenças que a gente tem Parkinson Alzheimer e outras coisas depressão enfim vai por aí afora a especulação mas bom o que a gente fez aqui estão os neurônios as ligações então tem um monte de neurônios essas linhas pretinhas são as sinapses ligando então que a experiência que foi feita o ano passado a experiência numérica começa numa dada condição inicial então aqui tem uma grade de neurônios então a ligação deles no começo são todas iguais sinapses todas iguais aí se coloca uma perturbação química nas equações diferentes há um termo lá pra perturbar e aí a gente tem várias soluções possíveis isso aqui está indicando a conexão entre os neurônios então fica muito diferente dependendo dos parâmetros da perturbação a gente evolui e vai pra estados muito diferentes isso é o estado final então aquele sistema de 100 neurônios ele evoluiu e ficou num estado e aí é permanente não é mais transitório passa o transitório e ele fica permanente então impressiona muito a plasticidade que se observa nesses sistemas acoplados então são um neurônio sozinho é um sistema não linear agora pega acopla 100 deles 200 então esse acoplamento de redes neurais isso que é o resultado bom conclusão nossa aqui eu mostrei exemplos de atratores caóticos em vários sistemas inclusive experimentais e o importante é que a consideração irregular é sensível às condições iniciais e aparece geometria fractal de várias maneiras importante também pensar em termos de parâmetros espaço de parâmetros é essencial pra entender essas coisas bom só queria acrescentar duas coisas uma são as disciplinas do instituto de física nós temos aqui um curso de graduação que é sobre introdução ao caos em geral dado pelo professor Sartorelli e de pós-graduação nós temos todo ano tem um semestre aqui de mecânica clássica e uma boa parte do curso envolve caos em sistemas hamiltonianos escritos por hamiltonianos e a cada dois três anos esse semestre agora vai haver caos em sistemas dissipativos também se alguém tiver interesse em fazer pós-graduação aqui nesses assuntos que eu fui falando então pra fazer dissertação de mestrado ou tese de doutorado comigo ou com alguma outra pessoa com quem eu estou colaborando poderia trabalhar e caos em sistemas dissipativos aí eu citaria em sistemas mecânicos circuitos elétricos terreiros norais redes osciladores tem mapas dissipativos em sistemas hamiltonianos nós temos vários exemplos como plasma confinado no campo magnético que seria plasma em tokamaki tem interação onda partícula pra jogar onda nas partículas e produzir um fecho no acelerador tem mecânica celeste pra estudar o movimento dos corpos no sistema solar e também tem mapas simplétricos que são mapas pra estudar análise qualitativa de vários efeitos então eu espero que eu tenha conseguido fazer um pupurri aí mostrar vários conceitos pra vocês e hoje em dia vocês vão lá na internet lá batem essas palavras chabões que eu usei aqui vocês vão descobrir uma infinidade de figurinhas bonitas e explicações a começar com o Wikipedia então muito obrigado pela atenção foi um prazer falar pra vocês obrigado pela palestra então abro agora para as perguntas é agora que vem um momento difícil eu faço perguntas fáceis porque eu gosto de responder perguntas fáceis mas difíceis a gente não sabe obrigado pela palestra professor boa tarde o senhor mostrou alguns fractais que surgem a partir de sistemas caóticos dado um fractal qualquer é possível encontrar o problema que gerou ele? eu não entendi até dado um fractal qualquer é possível encontrar o problema que gerou ele? não em geral não é não o que acontece é que o que acontece é que tem um certo caráter uma certa universalidade nesses problemas então aquele conjunto que eu mostrei o conjunto de Cantor então ele tira um terço e deixa dois terços dividido em três exatamente ele pode você pode começar a variar em vez de tirar um terço faz o pedaço tira um pouquinho mais de um lado um pouquinho menos do outro e vai variando mas dão coisas similares então em muitos problemas vai aparecer praticamente o sistema de Cantor com alguma modificação aparece aquele mapa eu falei dos fluidos lá da atmosfera aí aparece aquela curva parecida com o mapa logístico então tem coisas assim que são mas não são coisas assim imediatas que vai sair daqui e vai chegar ali não é assim tão simples não então o grande sucesso é mais qualitativo a gente consegue entender a gente está vendo uma estrutura fractal ou está vendo duplicações de períodos está indo para o caos quando varia um parâmetro então a gente fala nossa eu acho que eu estou entendendo porque está parecido com o mapa logístico qualitativamente a gente entende agora se você quiser quando chega uma determinada experiência num circuito elétrico por exemplo em redes neurais aí não é só qualitativo a gente quer saber mesmo qual é o parâmetro crítico que eu tenho que ter aí começa a complicar mais mais alguma pergunta? Olá professor eu queria que o senhor diferenciasse um sistema caótico de um aleatório e de um estocástico opa essa aí é uma excelente pergunta bom primeiro um aleatório e estocástico eu acho que é praticamente a mesma coisa eu não sei distinguir bem um do outro o que a gente tem são os dois tipos tem o sistema determinístico porque a lei a força ou a expressão a evolução ela é determinada os termos são todos conhecidos não há nenhum sorteio não há nenhuma aleatoriedade nenhuma probabilidade agora quando o sistema é aleatório então envolve probabilidade é uma regra da evolução envolve probabilidade e o estocástico seria quando a gente não sabe descrever o sistema físico por exemplo a oscilação da temperatura lá no fluido ela é estocástica é turbulência eu vejo turbulência então é estocástico mas o que é estocástico é estocástico porque eu não sei descrever tem um monte de variáveis e eu não sei descrever então eu invento uma regra probabilística nesse sentido probabilístico e estocástico são parecidos agora determinístico não determinístico são os temas muito simples regras bem simples então em princípio dá até uma ilusão eu lembro eu cheguei a comecei a estudar teoria de caos por ingenuidade minha eu trabalhava com plasma tinha um problema de instabilidade e a gente tinha interesse no controle da instabilidade aí surgiram começaram a surgir esses trabalhos de caos aí eu tive uma ideia que eu achei que era brilhante opa grande ideia minha eu vou estudar uns 3, 4 meses eu aprendo tudo que tem que aprender sobre teoria de caos depois eu aplico no plasma achei que era uma grande ideia aí comecei a estudar e eu vi que não acabava mais aquilo não é tão simples porque eu olhei as equações vai sair 3, 4 meses eu resolvo tudo entendeu? porque é muito simples então é determinista se começar a ficar um negócio muito complicado aí a teoria do caos ela tem um certo limite nesse sentido são sistemas mais simples não são sistemas complexos a solução é complexa o espaço de parâmetros é complexo mas o sistema é simples o pessoal que trabalha com mecânica estatística com sistemas estocásticos probabilísticos eles usam termos sistemas complexos aí já é complexo de saída então tem uma sutil distinção a gente fala que é determinístico e complexo são os resultados mas o sistema é muito elementar não sei se entendeu? mais alguma pergunta? professor, boa tarde obrigada pela palestra boa tarde então o senhor citou aqui os circuitos elétricos como exemplo de sistema caótico e o senhor falou sobre as condições iniciais eu queria perguntar se aqueles atrasos que a gente vê em redes de computadores de internet que a gente não sabe ao certo quantificar eles são decorrentes desses processos caóticos? ai, ai, ai não sei não sei pode ser que tenha alguma coisa a ver realmente a resposta honesta é que eu não sei se alguém souber alguém sabe eu não sei responder a pergunta é muito boa mas eu não sei mais alguma pergunta? porque tem problema de causa em comunicações alguma coisa eu já vi mas é uma coisa mais simples é mais para criar um código para transmitir a mensagem ou então sincronizar tem problema de sincronização então eu não falei nada sobre sincronização mas é um aspecto muito importante também quando você pega vários osciladores e tenta sincronizar então comunicação sincronização é importante pode levar a atraso mas eu também já estou chutando quando eu estava na graduação tinha uma pessoa que sempre um colega que sempre falava assim você não sabe fala logo para de explicar porque até a gente começava a falar daqui a pouco eu estava explicando mas você não sabia agora já está explicando para por aí que você está chutando tem mais um aqui oi professor queria perguntar se tem a ver eu já escutei falar com teoria do caos no estudo de mercado financeiro de oscilações o senhor sabe de alguma não sei existe uma área grande tem até uma área que se chama econofysics então tem até revistas que publicam econofysics a física de causa aplicada a economia então eu tenho algumas dúvidas eu cheguei até a publicar um trabalho sobre isso a gente tinha um interesse tinha um bolsista que na época fazendo doutoramento ele pegou muitos dados dois bolsistas eles pegaram dados do mercado financeiro em Wall Street pegaram ações a Petrobras depois pegava também a temperatura da Bahia de São Francisco tudo quanto era série temporal longa bom mas a minha ambição mas o resultado foi negativo a minha ambição foi o seguinte eu ficava imaginando se a gente pegar oscilação da ação em Wall Street ou do índice algum índice em Wall Street são muitos investidores grandes volumes de dinheiro mas não conseguem manipular aquilo vai na base da opinião sei lá o que acontece com a bolsa agora aqui no Brasil eu ficava desconfiado porque a gente sempre está desconfiado a brasileira é desconfiado mesmo eu falei esses caras estão manobrando essa bolsa é pequenininha o cara um dia vende outro dia compra vai enganando todo mundo e ganha dinheiro então não dá para ver então eu falei para eles vamos olhar as estatísticas desse negócio se tiver uma estatística enviesada e diferente de Wall Street a gente vai desconfiar nunca deu nada sempre o mesmo padrão de estatística e aí nós fomos até procurar alguns corretores que vendiam muitas ações eles ouviram o que eu falo não é tão simples assim aqui não é muita gente mexendo também é muito difícil que num dia ou dois dois, três grandes investidores consigam dominar não é não você está desconfiado à toa não é não então não sei mas um deles aí ganhou dinheiro até ele acabou a bolsa de iniciação científica e tinha um corretor que vendia ouro estava interessado em fazer análise aí falou para ele não precisa fazer uma análise porque aí ele mostrava para os fregueses vamos fazer uma análise aqui com a teoria do caos da oscilação a curva aí o cara aplicava dinheiro então ele pedia para o meu bolsista fazer análise aí ele perguntou quanto você quer aí o bolsista perguntou para mim fala fala para ele pagar a bolsa da FAPESP aí uma vez por semana ou cada 15 dias você faz uns gráficos para ele e ganha o equivalente a bolsa da FAPESP o cara topou pagava a bolsa para ele tinha acabado a bolsa ele ganhava então e tem muita gente tem muita gente que estudou física aqui que faz isso faz tanto com o modelo estocástico com o modelo de caos eles fazem análise trabalho lá em grandes bancos fazem então é uma atividade séria eu só não sei mas no fim está um pouco sempre tem um chute ali no mercado financeiro se você eu nunca investi em ações mas é uma curiosidade que eu sempre tive de vez em quando eu leio alguma coisa não sei se dá para parece um cassino mesmo se é como fazer uma teoria de jogos não sei se a pergunta tem um lado tem um lado muita gente leva a sério acha que dá para fazer uma política de investimento e outros acham até certo ponto mas na verdade depois tem um chute ali a gente não sabe o que vai acontecer a pessoa usa muito essas teorias para análise de risco análise de risco então essas flutuações modelos estocásticos como esse para fazer não consegue prever não consegue saber mas sabe o quanto é arriscado ou não usando esse tipo de teoria também tem uma teoria de eventos extremos por exemplo para enchentes tempestades mas também pode dar lá na bolsa também de vez em quando tem uns casos extremos as variações extremas inclusive modelos de terremoto que tem as leis de OMOR para terremoto bate na bolsa de valores também um dos dois bolsistas viu isso ele fez isso aí ele pegou um trabalho sobre terremotos e aí ele aplicou lá com os dados da bolsa eu fiz as aplicações desses modelos mas para a célula ah sim então os comportamentos celulares que repetem esses mesmos modelos bom mas isso é um assunto para amanhã agora vocês precisam aprender nunca vão dizer que o trânsito está caótico vem o cara o repórter aqui quase todo dia escutam atenção está tudo parado aqui o trânsito está caótico então não está caótico está no ponto fixo é estacionário então as coisas outra coisa para ir às prévias eleitorais é falar o candidato A oscilou de 18 para 20 mas como oscilou ele só foi 18 para 20 ele não voltou não é verdade é português puro presta atenção ainda hoje foi você que falou na congregação de caos alguém estava falando aqui então era outra pessoa falou não sei o que porque isso aqui está um caos eu olhei estava tudo não sei que tendência era tudo fixa não era estava variando e foi isso aqui virou um caos aqui eu fiquei olhando eu estou esperando pelo menos use a palavra causa e oscilação com modos mas o pior é quando o pessoal usa relatividade tudo é relativo tudo é relativo esse é o pior então mais alguma pergunta então vamos só agradecer novamente a palestra tá bom obrigado